Salve Deus, meu pequeno pajé, salve Deus. Salve Deus, minha querida Jartudes, salve Deus, meus filhos dirigentes. Desta abençoada Escola do Caminho. Meus filhos, estamos numa marcha de desenvolvimento que a criança tem por lei, por obrigação de se responsabilizar por esta pequena missão, que é a missão do pajé. Salve Deus, meus filhos. Eu conheço uma história que nos conduz ao pequeno pajé. Que nos conduz ao pequeno pajé. Era uma vez, era uma vez, um casalzinho de crianças, muito bacaninha, muito bonitinhos, que resolveram estudar, depois se casar, ser um cientista e caminhar, 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 e bem longe em busca de uma aldeia de uma aldeia desconhecida. E assim, esses dois pequenos jovens começaram a estudar. Estudaram, estudaram, estudaram muito, muito mesmo. À noite, eles se encontravam e promoviam lições e ficaram meninos bem aplicados. Um dia, disseram para os pais, nós vamos embora, nós vamos pelo mundo em busca de um, em busca de ciência, de descoberta, de conquista. Então, os pais disseram, não, não pode. Primeiro, vão se formar, vão estudar mais, depois vão se casar e vão os dois viajando. Então, os dois estudaram, estudaram, até que ficaram dois rapazinhos, uma mocinha e o rapazinho. Aí, pediram consentimento aos pais. Os pais falaram, agora vocês vão se casar. E os dois se formaram, dois cientistas, e se casaram. Um dia, enquanto eles estavam, preparando a casinha deles, veio uma vozinha e disse assim, olha, meus filhos, eu sou a vozinha do espaço e quero que vocês façam um barquinho, um barquinho que viaje muito longe, que vá muito longe, porque vocês vão encontrar uma certa cidadezinha que é a cidade do pequeno Pajê. aí, os dois cientistas vinham, o casalzinho, começaram a estudar. Estudaram, 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 para ser agora cientista. Então, eles disseram, olha, faça o barquinho. Eles estudaram o barquinho, souberam fazer o barquinho, primeiro estudaram para fazer o barquinho. E fizeram um barquinho bem seguro. Aí foram mostrar para seus pais se podia viajar naquele barquinho. Aí o velho, os pais, também cientistas, examinaram o barquinho bem examinado e disseram, agora, pode partir, parta com esse barquinho e vai encontrar uma aldeia encantada. e os dois se despediram dos pais e lá se foram por esse mundo afora. O barquinho, remado, eles remavam, remavam o barquinho e o barquinho saía naquele imenso mar. Horas, tempestade, forte, horas, mais calmo e os pajazinhos, os dois cientistas, aliás, desculpe, os dois cientistas, eles não tinham medo e viajavam. Remavam, remavam e cuidavam bem daquele paninho que ia, que marcava a direção, tinha uma bússola e eles foram. e lá vira uma aldeia encantada, completamente abandonada. As rosas estavam secas, tinha uma antiga cachoeira, a cachoeira não corria mais seca, tudo era seco, tudo era triste e estava ali. Então, então, os cientistas, os dois ficaram muito tristes e disseram, vamos parar aqui? Vamos, vamos parar aqui. E pararam, pararam o barquinho. Quando eles pararam, uma porção de criança muito triste, muito triste, vieram abraçar eles. Ah, vocês são, vocês são os jovens cientistas que a vozinha do espaço falou. Ah, você é o cientista que vem nos libertar. Aí perguntou, você estudou? Estudamos. Vocês se formaram? Nos formamos. Agora, me diga, quem ensinou a fazer esse barco? falou, nós estudamos também a maneira de fazer esse barco, entramos nele e chegamos até aqui. Ah, vocês vieram nos libertar. Os pequenos cientistas ficaram assim, surpresos. Por quê? Que eles seriam a libertação daquelas crianças, daquele povo. Ah, vamos contar uma história para vocês, para vocês dois, que vocês dois vão entender por que estamos sacrificados nessa pequena aldeia. Aí eles dois desceram, descansaram, foram lá para uma mansão e lá contaram para eles. Por que que aqui é triste? Ah, porque aqui há duzentos anos desceu, desceu, desceu um pirata. Um pirata malzinho com muitos outros piratas e quebraram tudo, tiraram encanto da aldeia. Eles enterraram um grande tesouro aqui dentro para guardar, para depois vim buscar. Mas, quando ele foi, quando ele foi se encontrar com o pajé, ele mudou de ideia e ninguém sabe por que até hoje que ele está preso. Nós estamos aqui sofrendo, a cachoeira não correu mais. A cachoeira parou de correr, as florzinhas todas secaram e está ali aqueles caramanchões todos secos, sem vida, sem nada. Aí o cientista disse, ah, vamos pedir a Deus que nós, que a gente possa libertar vocês. Eu quero ir na casa desse pirata. Não, esse pirata ele não pode, ele é malzinho, ninguém poderá ir lá. E ele está sofrendo muito agora. Aí o cientista falou. Aí o cientista falou. O cientista falou. mas nós iremos lá. Ah, só pode ir lá as pessoas que conhecem, pessoas curtas que podem entender esse pirata. Porque a vida dele é lendo livros, livros, livros. A casa dele nem se pode entrar de tantos livros que ele lê. Ele estuda muito. Ah, sei. Ele estuda muito, né? Eu também estudei muito. Toda a minha vida disse o cientista. Eu levei estudando, estudando, nem brincava, porque eu vivia estudando para chegar até aqui e libertar vocês. Agora eu compreendo. Eu sei, eu vou libertar vocês, porque eu também estudei muito como velho pirata. Vamos lá. Aí foi os dois. Quando chegaram lá, o velho pirata saiu com o olho só, um pano tampado o olho, uma perna de pau, eu exatamente era o pirata. O que que vocês vieram fazer aqui, meus jovens? Eles disseram, ficaram pequenininhos como uma formidinha. Disseram, meu pirata, eu sou, eu vim aqui, eu vim aqui, porque eu desejava libertar esse povo, porque eu queria conhecer, como cientista, eu queria conhecer os poderes do pequeno pajé que existe nessa aldeia. Disseram, quem falou para você? Ele foi, foi uma vozinha do espaço, uma voz pequenininha que é a vozinha do espaço. Ah, sei, vocês são meus amigos. Aí começou a se abraçar com eles dois e disse, ah, meus filhos, eu sou um velho pirata que estou aqui, de castigo, preso, há 200 anos, e sabia que um dia vocês iriam me libertar, porque vocês têm muito amor no coração, não tem? Aí o cientista, pequenininho, rapazinho, falou, ah, eu tenho sim amor, porque só as pessoas que têm muito amor no coração que podem libertar, que podem libertar as pessoas. As pessoas que têm amor no coração, eles chegam perto da gente e retiram todo rancor, todo ódio dos corações. Ele transforma as pessoas e vocês estão me transformando. Ah, como eu estou sentindo feliz, você está tirando todo ódio do meu coração. Aí chamou uma outra, uma outra senhora que estava lá e disse, olha, esses são os pequenos cientistas que Deus falou que um dia viria nos libertar, porque só mesmo o amor do seu coração poderia nos ajudar. Ah, meu pirata, graças a Deus, nós vamos ser instrumento da sua felicidade, da sua libertação. Mas me diga uma coisa, por que me diga uma coisa, por que o senhor não continuou sendo seu pirata, por que o senhor não saiu dessa aldeia com seu tesouro, falou, ah, ah, meu filho, eu vou lhe contar minha história. Eu cheguei aqui, era o maior navegante que via nos mares, andava por todos os mares do mundo quando eu cheguei nessa aldeia encantada. Oh, como sou infeliz, essa aldeia jorrava mel de cima das terras, água, rosas, tudo era um encanto, por que? Um pequeno pajazinho encantado lá do céu, vivia cuidando dessas criancinhas abandonadas, abandonadas, sim, as guerras, a infelicidade desse mundo jogava as criancinhas no abandono, e eu vi aqui para ver esse pequeno pajé, ele saía às noites num barquinho dele e pegava as criancinhas chorando nas praias, sem pai, sem mãe, e traziam todos para cá. E eu cheguei, eu cheguei com toda minha ira, com toda minha arrogância, e peguei, fui falar com esse pajé. Eu queria conhecer esse homem que tinha tanta força de andar pelos mares, porque eu era o grande homem que não tinha dificuldades, que não tinha mistério nos mares. E por que ele era mais sabido do que eu. Ah, meu filho, cheguei lá e disse, seu pequeno pajé, o que que você anda fazendo por aí que é mais sabido do que eu? O pajézinho baixou a cabeça e disse, ó, meu filho, o senhor é um tata, meu senhor, me desculpe, mas eu sou um pobrezinho que vivo aqui pela benção de Deus. Deus manda mel para minhas crianças, manda mantras músicas, muitas músicas do céu para cantar, para eles fazerem rodas, para eles brincarem, mas eu, eu não tenho nada, eu vivo aqui, nessa minha chupana aqui em cima dessas serras e nem mesmo as crianças eu vou lá para ver, porque você, nem mesmo as crianças eu vou lá para ver, porque eu vivo sempre buscando outras crianças abandonadas por essas praias, que os piratas, que os traficantes carregam essas crianças, carregam os pais e deixam as crianças abandonadas, e eu vou lá buscar, porque uma senhora muito bonita chamada Marilu é que me manda fazer todas essas coisas, então, o pirata disse, pois eu vou lhe destruir agora, aí o pajazinho falou, é, pode fazer, eu já estou, eu morro quando você quiser, nisso, tudo, aí, ele olhou assim para o pajé, para o pirata, com os olhos tristes, começou a chorar, e disse, olha, seu pirata, faça o que o senhor quiser, tudo isso que você fizer aqui, você está fazendo, é a ordem de Deus, que nessa ordem encantada, nós só que faz aqui o que Deus quer, e nisso, aí quando ele olhou assim, para mim, os seus olhos cheios de amor, aí eu vi todas as misérias que eu havia fazido, que eu havia feito, as pessoas que eu matava, que eu roubava, vi as pessoas chorando, vi criancinhas abandonadas, que eu matava os pais, os pais que eu havia matado, e tudo, aí eu comecei a chorar, o pirata falando para os cientistas, aí eu comecei a chorar e uma transformação muito grande e abri o meu coração, ó meu Deus, como eu fui tão mal, por que eu fui tão infeliz, por que eu fui tão infeliz das pessoas, então, meus cientistas, me transformou, e foi uma dor tão grande que eu pedi de joelhos, aí fui lá, pedi perdão a ele de joelhos, ele disse, não, a gente não perdoa, porque ninguém, ninguém odeia, ninguém ressente, quando se tem amor no coração, a gente não tem ódio das pessoas, a gente não tem ressentimento, então, o senhor é que sabe o que faz da sua vida, aí ele gritou e os piratas vieram com as espadas na mão, pensando que já ia matar o pajezinho, aí os piratas olharam para os olhos do pajezinho, aqueles olhinhos tristes, cheios de amor, cheios de compreensão, aí os piratas baixaram as espadas e ele gritou, traz todo o tesouro e joga nos pés deste indiozinho, deste indiozinho, deste pajezinho, por quê? Nunca mais eu vou ser um pirata, vou morrer assim até o dia que eu receber o perdão do meu pajezinho, e nisso uma porção de crianças pajezinhas, pajezinhos, eles vieram com a peninha na cabeça, vinha com a roupinha branca, uma fitinha, vinha correndo, correndo para onde estava o pajezinho, e todos eles foram enfrentando os piratas e tirando todos os piratas em cima do pajezinho, o pajezinho, não, meu filho, deixa eles aí, não, eles querem lhe matar, e foram enfrentando aquela porção de pajezinho, não com raiva, mas para defender o seu paizinho, que era o pajé, o seu defensor, o seu doutor, o seu tudo, não é? Então, os pajezinhos com as flechinhas, marquinhos, eles iam jogando aqueles piratas para fora, mas o pirata, o velho pirata, ficou ali arreado, chorando, me perdoe, meus pajezinhos, me perdoe, se eu matei para os seus paizinhos, se foi eu o corpo de tudo isso. Então, o velho, o velho pajezinho disse que, olha, você, eu não posso lhe perdoar, porque a gente, se a gente bate em uma criança, a gente apanha de um adulto. e assim é a vida. A gente não perdoa, a gente recebe as dívidas do jeito que a gente compra. Se você compra, você paga. Então, ninguém perdoa, ninguém, apenas ninguém, se você, ou a pessoa lhe bate, se você bate na pessoa, então, você é um malzinho. Você vai pedir pela aquela pessoa e vai se distanciar daquela pessoa, mas não se bate em troca, porque nem paceta branca gosta que a gente faça com que a gente a gente esconde as pancadas que a gente discuta, a gente procura ser bonzinho para nunca precisar brigar com ninguém. Se a gente tem amor no coração, a gente não precisa brigar com ninguém. O amor da gente da personalidade com o amor da gente traz uma moral que basta olhar as pessoas, a gente intimida as pessoas mais. E foi assim que o pajezinho fez. E o velho pajé ficou ali dormindo, você vai ficar de castigo 200 anos, vai ver o mundo em evolução, outros piratas que vão matar, outros piratas que vão abandonar, outras crianças. Você vai pagar tudo que os outros fizerem aqui nessa aldeia. Enquanto você tiver de castigo aqui, a água não vai jorrar água nem mel dessas. E nem os caramanchões onde as crianças brincam, tudo continuará seco até quando você pagar o que você der. 200 anos, hein? O pirata falou, ah, graças a Deus encontrei o perdão. Então, se tem que me corrija, tem que me ame. Então, ele sentiu que o pajé amava ele, porque, senão, não dava essa oportunidade, botava ele para fora da aldeia encantada. O pajazinho fez igual Deus faz com a gente. Ele, Deus, ele não perdoa, mas ele corrige, ele corrige a gente. Nós temos quem nos corrija, temos quem nos ama. Os pais, os outros pais, pajazinho, eles corrigem porque nos ama. sim, vamos continuar a história. Então, o pirata falou, esta é a minha vida, meu cientista. O cientista ficar muito triste disse, agora, nós vamos lá no pajazinho. Vamos ver se ele vive, por que ele é tão triste lá em cima, sem ver a pequena aldeia dele, tão triste, tudo tão seco, sem nada. aí o pirata falou, então vamos, vamos lá, vamos, vamos lá. Aí pediram licença, aquela poção de pajazinho que vivia ali, tristinho, não tinha som para eles cantarem as rodinhas dele, não tinha nada, só brincavam assim, devagarzinho, com medo de acordar o pirata, com medo de acordar o pajazinho. aí o cientista disse, não, vamos libertar meus pajazinhos, a água irá chorrar dessa serra, e o mel também. Aí o pajazinho, aí os cientistas despediram dos pajazinhos e subiram a serra. Era uma serra muito alta, que só as pessoas que tinham amor no coração podiam subir aquela serra. Porque quando o pajazinho brigou com o cientista, ele subiu lá para cima da serra, desgostoso como que. Então, eles foram fazer aquela escalada, subiram a serra. Lá o pajazinho estava com os olhinhos mais lindos ainda, brilhando, olhando assim como quem está olhando para o horizonte. Com as perninhas cruzadas, os bracinhos, ah, meu velhinho, nós viemos te salvar, nós viemos libertar tua aldeia. Aí, o pajazinho, olhando com todo amor para o pirata, olhando com todo amor para o pirata, como se fossem velhos amigos, como se nunca o pirata tivesse feito alguma maldade com ele. Aí, o pequeno cientista olhando, viu no chão aquela pução de pérolas, brilhantes, diamantes, de todo jeito, ouro, muito ouro. Por que está aqui esse ouro todo, pajazinho? Disse. Aí, o pirata baixou a cabeça, tão envergonhado. Ah, fui eu que vim intimidar, vim comprar o nosso pajazinho, e tenho a maior vergonha, e jogando com o pé aquelas coisas, disse, oh, meu Deus, faz que desapareça todo esse tesouro daqui, que isso me envergonha, a baixeza do meu espírito, de comprar o pajazinho, seja se eu seria capaz de comprar um tesouro desse que é esse pajazinho. Aí, ele foi jogando com os pés, com tanta vergonha, pois tinha uma aldeia que tinha mel, que jorrava água lá de cima do céu. Então, o que que valia aquele ouro? O que que valia aqueles diamantes? O que que valia todos aqueles colares, lindos, aquelas coisas? Não valia nada, porque o pajazinho tinha o que ele queria, ele pedia a Deus, pedia a vózinha do espaco, e ela trazia tudo na mão dele. Então, aquela porcaria de ouro, de diamante, não valia nada, nada, absolutamente nada. Aquilo ali eram coisas da terra, que ladrão roubava, que tudo. então, ele jogou assim, e todo aquele tesouro foi desaparecendo, aquela porcaria brilhando. Então, o pajazinho sorriu, e o cientista disse, pajazinho, fala alguma coisa. Ele disse, meus filhos, vocês têm amor no coração. Olha como eu comparo o homem. Isso de uma fogueirinha, uma fogueira com as chamazinhas ardentas, e naquela fogueirinha onde o pajazinho se esquentava. Aí, uma estrelinha muito linda, ela brilhava, pulava, pulava, aquela estrelinha, não tinha condições, porque quando ela começava a abrir aquelas chamas, apagava e secava outra vez aquela estrelinha. Aí, ele disse, essa fogueira é o homem e essa estrelinha é o coração do homem. Toda vez que essa estrelinha começa a crescer, quer dizer, quando o coração começa a ficar grande, começa a amar, aquelas chamas ardentes da guludice, da malcriação, está vendo? Da preguiça de que não quer estudar para ser um homem, para ser gente, é aquelas chamas. A estrelinha vai se apagando. Então, o cientista disse, vou jogar a estrelinha do meu coração. Aí, jogou uma estrelinha encantada e aquela estrelinha foi crescendo e aquelas chamas foram apagando. Então, ele disse, este é o coração de quem ama. Enquanto o cientista dizia, agora sei porque meu pai mandava eu estudar e eu sabia todas as coisas, pois eu sei o valor dessa estrelinha. Eu me lembro quando meu pai, quando eu saí, quando eu pedi para vir para a bem encantada, quando eu pedi para vir para a aldeia encantada, meu pai, minha mãe mandou que eu fosse estudar para saber fazer o barquinho. Estudei também para fazer este barquinho que está ancorado. Nisso, quando quando o cientista mostrou a obediência deles com os pais, quando o cientista mostrou todo aquele amor, todo aquele amor que eles tinham, aí se viu um grito. A caixeira começou a correr, mel pelas ruas, aquele mel fino. e começou as coisas a acontecerem, ou começou a vir um som e aquelas crianças começaram a dançar, outros fazerem as suas rodinhas e nisso um navio muito grande foi ancorando e trazendo mais outras mil e mil e mil crianças. E os cientistas desceram, aí o pajazinho disse, quem vai ficar aqui no meu lugar vai ser o velho pirata e segurando a mão e segurando a mão do pirata botou no lugar dele e disse agora eu vou para o seu e foi despedindo e subindo para o seu e o velho pirata ficou ali sentado de castigo nisso nisso toda festa mil festas mil coisas eu via naquela naquela aldeia e então o cientista o pequeno cientista estava com muitas saudades dos paizinhos dele disse agora nós vamos embora os pequenos pagés ficaram tristes eles entraram no barquinho e foram embora foram embora e foram cantando cantando e os pequenos dando adeus a eles até eles sumirem no mar lá no mar então ele disse um dia para as crianças do pagé eu vou voltar para contar vocês uma outra história porque daqui nós vamos para outra aldeia encantada salve deus meus filhos vocês pequeninos são pequenos cientistas procurem ser bonzinhos ser educados procurem sempre obedecer aos seus paizinhos que trabalham que sofre para comprar roupinha o sapatinho a escolinha é preciso que o pagézinho seja bonzinho para um dia ter também sua aldeia encantada um dia nós vamos passear muito longe daqui e vamos para a aldeia encantada hoje fazem fazem quase dois meses que eu fui com uma poção de pajazinho ver também uma aldeia encantada lá foi muito bacana passeamos e tudo e assim um dia eu quero também trazer uma poção de ônibus e levar vocês para ver uma aldeia encantada mas é preciso que estude muito porque tem muitos perigos e nós precisamos saber aonde botamos o nosso pezinho salve deus meu pajazinho tia neiva espero que vocês entendam essa historinha e que estude muito para conhecer as aldeias mil aldeias encantadas que existem em todo esse universo salve deus hoje é um domingo é dia 26 26 de fevereiro de 1978 salve deus pajazinho domingo se deus quiser eu vim contar a vocês uma outra aldeia encantada que eu conheço salve deus agora cantem comigo somos aves em busca de luz com Jesus queremos saber dos nossos cipios jaguares o evangelho vamos aprender espere tudo direitinho a vida sorrir tudo é fácil marcharemos em busca dos tesouros da aldeia encantada do velho pajão saíra do sábio pirata duzentos anos de castigo ficou quando sabemos tudo direitinho a vida sorriu tudo é fácil que é amor emite o caminho Os nossos queridos se fios com o amor Salve Deus, viu assim, salve Deus O pequeno Pajé se formou Quando sabermos tudo direitinho A vida sorri, tudo é fácil Salve Deus Salve Deus